No quarto ano da escola professor Valdeci Sgarbi Filho, teve a oportunidade hoje, na manhã dessa sexta-feira, conhecer os três poderes do nosso município. Inclusive, veio aqui na sala do prefeito conhecer um pouco do trabalho do prefeito municipal. Alguns deles fizeram algumas perguntas para o prefeito e tiraram as dúvidas e cobraram como cidadãos de Rolim de Moura. Olha, nós temos uma matriz curricular onde contempla o assunto e a gente, como professora, nós temos que reapresentar como funciona o poder executivo, legislativo e judiciário. E nós da escola Valdeci Sgarbi Filho resolvemos apresentar na íntegra como é que funciona o local, que sabemos que é a sede do município, para eles saberem mais ou menos como funcionam esses três poderes, apresentando os vereadores, apresentando o prefeito do nosso município, eles conhecendo mesmo, de fato, e vindo ao local mesmo. Foi um projeto que a gente acha que fica melhor para a gente trabalhar e também não só apresentar no teórico, mas sim na prática. Você, quando conhece o que é o poder legislativo, você conhece os vereadores, você consegue saber onde é que faz as leis que regem os nossos municípios. Quando vem, consegue fazer um acesso aberto desse com o prefeito, conhece uma realidade, porque às vezes eles acham que o prefeito não é tão longe de poder fazer uma explicação, conversar com eles. Então, esse diálogo, essa ponte é mais fácil a comunidade compreender o que é feito pelo poder público. E as crianças são a base de tudo. Então, quando eles conhecem, dentro da sala de aula, o que é isso, nós sabemos que nossos alunos se tornarão cidadãos conscientes, para o nosso município realmente poder prosperar e mostrar que tem qualidade. Nossas crianças têm um ensino de qualidade, temos excelentes profissionais, e essa forma de fazer a interação só mostra esse resultado. Todos os órgãos públicos do município, hoje o município tem em torno de uns 40 e poucos prédios públicos, aqui na cidade e no distrito de Nova Estrela. Então, o prefeito vai todo dia olhar os prédios, o que faz para melhorar cada um, como é que vai investir o dinheiro, porque não pode investir errado, né? Quais as melhorias para a educação? Construção de um novo colégio. Vamos terminar as duas creches agora até o mês de agosto, nós vamos entregar as duas creches novas e equipadas para a população. Porque quando nós entram na quadra, nós não tem teto, aí nós ficamos no sol. Puxa vida, isso é muito ruim. Já dois colégios vão ter teto nas quadras agora, que é o João Batista e a José Veríssimo. Eu achei muito importante, gostei muito, os alunos vieram com as perguntas preparadas junto com os pais nas suas casas, né? Então, eu achei que foi bacana, uma interação legal. E agora vamos fazer um lanche junto com os alunos aqui. Eu acho que os professores da escola Valdecir Sgarbi e de outras escolas que também já estão programando trazer os alunos aqui, é importante que a vida do executivo, do prefeito, é muito corrida. Você corre o dia inteiro atrás de um monte de coisas, né? E as crianças querem saber o que é que estamos planejando para elas, para os colégios que elas estudam. Eu perguntei sobre a merenda escolar, que tinha uma crítica muito grande antigamente, e eu tenho no meu celular, mostrei para eles como é que eu faço a conferência das merendas escolar. Cada dia alguém vai em algum colégio, tira uma foto, vê como é que está a merenda, que eu não consigo estar em todos os lugares. Mas manda no meu celular pelo WhatsApp, olha aqui, está sim a merenda. Eu perguntei a eles se estão boas, me disseram, está muito boa a nossa merenda. Então, fico feliz por isso. Eles são os futuros juízes, promotores, prefeitos, vereadores, enfim, eles que vão tocar o nosso município. O nosso tempo vai passar e eles estarão chegando. Então, nós precisamos prepará-los bem.